Menininha do meu coração Eu só quero você A três palmos do chão Menininha não cresça mais não Fique pequenininha na minha canção Senhorinha levada Batendo palminha Fingindo assustada Do bicho papão Menininha que graça é você Uma coisinha assim Começando a viver Fique assim, meu amor Sem crescer Porque o mundo é ruim E você vai sofrer De repente Uma desilusão Porque a vida Somente é Seu bicho papão Fique assim, meu amor E se lembre de mim Pelas coisas que eu dei E também não se esqueça de mim Quando você souber Em fim de tudo o que eu Amém E aí 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 E aí